A te conhecer, pensei que era pra valer Mas foi somente um som bom E a gente não quer tá curta Era tudo tão perfeito Quando eu estava com você A chuva, o sol, o vento, o mar E a natureza abençoar Mas de repente o sonho acabou Você se foi e eu fiquei sozinho aqui O nosso mundo, sem chuva e sem sol Só me restou, meu pranto Que não para de cair Mas de repente o sonho acabou Você se foi e eu fiquei sozinho aqui O nosso mundo, sem chuva e sem sol Só me restou, meu pranto Que não para de cair Ao te conhecer, pensei que era pra valer Mas foi somente um som bom E a gente não quer tá curta Era tudo tão perfeito Quando eu estava com você A chuva, o sol, o sol, o vento, o mar E a natureza abençoar Mas de repente o sonho acabou Você se foi e eu fiquei sozinho aqui O nosso mundo, sem chuva e sem sol O nosso mundo, sem chuva e sem sol Só me restou, meu pranto Que não para de cair Mas de repente o sonho acabou Você se foi e eu fiquei sozinho aqui No nosso mundo, sem chuva e sem sol Só me restou, meu pranto Que não para de cair Oi, Brasil! Pelo amor de Deus Ah, se eu soubesse dançar